Eu não sou o monstro aqui, você sim! Você e o resto de lixo de um conto de fadas que suja o meu mundo perfeito! Agora me diga, onde são os outros? Pensou que nos passaria a perna... O que é que é? O que é que é? Tá olhando o que? Tá tudo bem, tá tudo bem! Olha quem vimos aqui! Ah não, Shrek, não é o que eu fiz. É o que você fez. Graças a você, o rei e a rainha passaram o reino para mim. E se eles não fariam nunca? Fariam se eu prometesse que todos os seus problemas desapareceriam. Estão brincando? Consegui duas hienas que fazem tudo o que eu digo e me respeitam de verdade. Janja, você vem? Deixa ele ficar pra trás! Vocês viram só? Bom, gente, espera aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí